Olá pra você, a gente tá aqui novamente pra otimizar, e claro, a gente tá aqui com o Guilherme e o Luciano, já prontos aqui pra gente bater aquele bate-papo gostoso. A gente vai falar hoje sobre gestão do tempo, técnica Pomodoro, vocês vão explicar isso pra gente. E de antemão, já sejam bem-vindos aqui mais uma vez. Obrigado, Juliano. Valeu, Juliano, novamente pela recepção. Prazer em estar aqui com você. Imagina, o prazer é nosso. Então, claro, a gente falou no último programa sobre a técnica Pomodoro, que a gente vai explicar um pouquinho o que é. Mas eu sei que vocês precisam primeiramente explicar um pouco sobre a gestão do tempo, né? Como que eu posso trabalhar isso, né? Legal. Hoje, né, o nosso dia é naturalmente sobrecarregado, né? A gente tem que fazer mil coisas ao mesmo tempo, essa é a impressão. E muitas vezes a gente acaba o dia com a sensação que tudo que a gente planejou não saiu do papel, né? Parece que o dia precisava ter mais 24 horas só de trabalho. E é muito importante a gente buscar equilibrar isso tudo. Eu gosto de dizer, assim, que o nosso dia, o trabalho é um meio, não é um fim. Então, a gente tem que passar pelo nosso trabalho com uma leveza, com equilíbrio, que dê pra organizar todas as carreiras. Então, equilibrar a vida, né? Todos nós temos várias carreiras aqui. Tem a carreira de trabalho, de profissional, tem a carreira da família, dos filhos, do pet, e assim vai, né? Então, nós temos que equilibrar tudo isso, e tudo isso tem que caber num dia de 24 horas, né? Desses, oito a gente dorme. Então, sobrou oito de trabalho, né? Falou de tudo, menos da parte de dormir aí, né? Tá no teu dia. Tá no meu dia. Tem gente que nem oito horas dorme, né? Dorme até menos, né? Isso é um problema também, né? Porque esse equilíbrio é importante, né? Então, quando a gente começa a pensar em gestão do tempo, em eficácia no nosso dia de trabalho, tudo isso tá muito ligado, né? Como que a gente, em 24 horas, vamos tirar oito de sono, ou sete e meia, mais os outros oito que a gente dedica o nosso tempo na carreira profissional, e aí sobra oito horas ali para ter o seu tempo para meditar, às vezes, ter o tempo para se deslocar, ter o tempo para a família, ter o tempo... Enfim, são muitos desafios todo dia, né? Então, como a gente fazer esse tempo tornar mais produtivo, acho que é a chave de uma vida de qualidade. E aí que, então, entra essa técnica, a Pomodoro, tipo, vai me ajudar a melhorar o meu tempo, a gerir o tempo, justamente não achando que eu preciso de mais de 24 horas por dia? Seria nesse momento que entra, então? Esse sentimento de não precisar de mais horas vem de uma organização. E, claro, a gente também, ninguém é perfeito nesse ponto. Tem dias que você vai ter uma sobrecarga, mas a gente tá sempre em busca dessa melhoria. E uma das técnicas que nós aplicamos dentro da nossa empresa, que a gente vem levando como cultura do dia a dia do nosso trabalho, é a técnica Pomodoro. Mas eu passo a bola para o Luciano, ele conta a historinha bem bacana aí do que é esse tal Pomodoro. De onde vem esse Pomodoro, Luciano? Vamos lá. Pensar no Pomodoro é pensar em hiperfoco. A técnica, ela busca um hiperfoco. Então, pensando um pouquinho antes, assim, também, como eu dividir meu dia? Vamos lá, vou começar meu dia de trabalho. O ideal é que eu já comece meu dia de trabalho com o dia organizado. Então, eu tenho o hábito, no último período do dia anterior, eu organizo o bloco do outro dia de trabalho. Isso vai permitir o quê? Eu definir quais são as tarefas que eu quero executar naquele outro dia. Então, nos últimos 15 minutos do dia anterior, eu vou lá e listo as minhas tarefas do outro dia. Tem estudos que a gente faz com qualidade e com acabativa, né? Tendo de cinco tarefas bem feitas no dia. Então, eu listei meu dia e eu vou para a execução disso. O que o Francesco, o italiano que inventou Pomodoro, o que ele começou a observar? Ele observou que quando ele entrava muito tempo estudando o assunto, ele perdia desempenho. Existem estudos também que mostram que pela manhã eu tenho um desempenho produtivo, a tarde o outro. Tem um estudo feito na Europa que traz a qualidade do juiz despachando uma sentença de manhã, outra tarde. É importante você trazer isso, Luciano, porque isso é fato. Tem pessoas que produzem melhor de manhã, funcionam melhor de manhã. Eu já sei que eu funciono melhor à noite, né? Tanto que eu durmo um pouco mais tarde, porque muitas coisas eu procuro fazer à noite, né? Pesquisa, reportagem, pauta para o dia seguinte, né? Então, eu imagino que você vai gerir o tempo, você vai usar a técnica, você também precisa saber em que momento você está ali mais produtivo, né? Perfeito. O teu tempo, né? Falando um pouquinho da técnica ali mais a fundo, ela consiste no quê? Você criar blocos de foco, hiperfoco e desfoco, né? Então, a técnica, ela pega um bloco maior de duas horas e divide em espaços de 25 minutos, tá? Então, eu vou pegar duas horas, vou dividir em quatro blocos, 25 e 5. Por quê? O Francisco defende que eu trabalho 25 minutos no hiperfoco e para o 5. Para o 5, para descansar, para tomar uma água, para ir no banheiro. Para desfocar, né? Sair daqui, desconectar com aquilo que você estava fazendo para oxigenar um pouco mais o teu cérebro. Isso, oxigenar é uma boa palavra. E aí tem que ter um cuidado, porque eu não quero focar em outra coisa. Não adianta eu pegar esses 5 minutos, não, agora eu vou resolver um assunto importante aqui. Não é esse o objetivo. É realmente oxigenar, relaxar e para partir para um outro bloco. Levantar, esticar o corpo, arejar, né? Olhar para a luz, olhar para fora, quando você está muito trancado em uma sala. Tudo isso faz parte desse momento de desfoco, né? Que é você dar... Tu está dando um refresh ali no teu cérebro, né? Justamente. E quando você trabalha esse bloco, nós estamos... Aí a gente começa a entrar no hiperfoco. Quando entra no hiperfoco, o desempenho é totalmente diferente, né? O foco, ele é interessante, né? Se eu estou aqui trabalhando no meu hiperfoco nesse bloco, e daqui a pouco o Guilherme me pede alguma coisa, o Juliano me pede outra. Ah, beleza, pega aqui. Eu começo a desfocar. E isso eu não faço a minha acabativa daquele bloco. Isso vai dando uma sensação de ansiedade, né? Porque eu não acabei uma tarefa, sabe? Aquela sensação de chegar no final do dia que eu fiz tanta coisa, mas parece que eu não fiz nada. Isso. Abriu um monte de parênteses e não fechou nenhum. Justamente, bem nessa. Então, pensando no Pomodoro, o que acontece? Eu divido o meu dia, o meu bloco maior de duas horas em blocos de 30, porque eu trabalho 25 e desfoco 5. E aí, quando a gente trabalha isso no time todo, a gente tem uma coisa legal, porque todo o time está focado 25 minutos e desfoca em 5. Daí levanta, conversa, toma água, dá aquela oxigenada no cérebro. Então, essa é a essência. Depois de duas horas eu fazendo esse processo, daí eu tenho um bloquinho um pouco maior, daí de 15 minutos. Pode chegar até 30 minutos, dependendo do tipo de trabalho. Então, o que se observou com isso? Aumento da produtividade e também organização dessa rotina de trabalho, pensando no time. Porque uma coisa é pensar o Luciano trabalhando sozinho, outra coisa é pensar a gente com um time lá, 20, 30 pessoas trabalhando com a gente e se daqui a pouco todo mundo começa a pedir coisa a qualquer momento, ninguém produz, ninguém tem hiperfoco. Aí perde o foco total ali. Justamente. No mundo de hoje, onde a gente tem muitas entregas, pensar em produtividade, pensar em gestão do tempo é fazer o lista no final do dia, já listar as tarefas do próximo dia, a partir dessas tarefas distribuir elas de acordo com aquilo que vai ter acabativas tangíveis, e aí aplicar o método Pomodoro, pegando os seus blocos de foco absoluto, hiperfoco, e aí depois desfoca, foca de novo, desfoca. Então, dessa forma, os estudos sobre esse tema mostram que aumenta muito a competitividade. Eu tive um período que eu trabalhei, mas muito focado em metodologia, mesmo de blocos. hoje, aí depois isso vira um hábito ali e começa a ficar mais automático o negócio. Então, relaxa um pouquinho, né? Mas teve um período que eu planejava meu dia impresso mesmo. Então, falando um pouquinho de ferramenta, assim, né? Uma planilha, uma página, onde eu tinha lá minhas tarefas do dia, meus blocos, distribuía e pegava o dia bem focado naquilo. E ainda um local que eu notava, o que me atrapalhou o foco hoje? Então, eu fiz isso por um período aí de uns oito, dez meses, tá? Isso me trouxe uma consistência de trabalho focado a acabativo. Então, isso melhorou muito a consistência. Naturalmente, a gente gosta de procrastinar, né? É bom procrastinar. Na primeira camada, mas na... É natural do ser humano. É, justamente, é natural do ser humano. Na primeira camada é uma delícia, mas mais pra profundidade disso, começa a ser um problema, né? A gente começa a ter muito acabativo aí. É, e tu falou em ferramenta, e aí a ferramenta, ela... As ferramentas que nós temos acesso hoje nesse mundo hiperconectado, até a gente comentou isso num outro podcast ali, ela pode te atrapalhar ou te ajudar. Então, hiperfoco com o teu WhatsApp clicando, piscando na tela ali do lado, não vai funcionar, né? E, do contrário, ela pode ajudar, porque... Vamos lá, vamos pegar um Windows. O Windows tem hoje, lá no reloginho, a opção foco, onde ele desconecta todos os alertas pra você realmente ficar focado naquele bloco. Então, a tecnologia pode ajudar. E, falando em tecnologia, foi isso que a gente trouxe pra dentro, né? Esse hiperfoco a gente trouxe pra dentro da ferramenta Otimize. O objetivo é que seja uma ferramenta de apoio à tua produtividade, e não de desfoco. Então, tem vários recursos ali dentro que ajudam a manter tudo isso que o Luciano falou. Por que esse nome, Pomodoro? Por que esse nome? Legal, tu perguntou antes, a gente rodou, rodou, rodou e não respondeu. Eu vou responder já que o Luciano antes falou de outros temas ali, né? Mas o Pomodoro é tomate em italiano. O criador do método, né? Ele resolveu usar um timer de cozinha. Ele é italiano, né? Ele é italiano, ele usou um timer de cozinha no formato de um tomate, e por isso Pomodoro, né? Então, ele usou o timer lá de 25 minutos, aí ele fazia parada. Foi em 88 isso, mas ele divulgou, ele publicou a metodologia dele ao público, vamos assim dizer, somente em 91, se não me engano, em 1991. E aí, começou a disseminar essa cultura dos 25 minutos de hiperfoco, com 5 de desfoco, 2 horas, mais um tempo de desfoco. E aí, né, vamos lá, nós estamos falando em 88. Em 1988, né? Imagina, hoje, quanto é desafiador pra gente ter foco, né? O Leme entrou num tema muito bacana, que é como a tecnologia pode nos auxiliar, né? Quero ter um dia produtivo, eu começo a criar alguma rotina também no meu WhatsApp, certo? A função foco lá do Windows agora, não sei se você usa, Juliano, mas é uma função fantástica, né? Tu clicou ali, desabilitou tudo. Porque muito se trabalha hoje com o WhatsApp aberto na tela, né? E o WhatsApp tem dois caminhos. Ou você impõe teu bloco de trabalho teu tempo, ou ele te domina, né? Porque tudo é na hora, né? E talvez o WhatsApp seja o teu bloco, né? Agora, esse bloco vai ser responder, vai ser interagir com as pessoas fora. Porque, às vezes, a tua função é comercial e aquela é uma ferramenta de trabalho, ou de atendimento, etc. É isso que eu ia comentar. Mas aquele bloco vai fazer parte da ferramenta estar no bloco. Agora, se eu preciso de um bloco de foco na construção de um conteúdo, na metodologia, na melhoria de uma estratégia... Ele vai te atrapalhar, né? Ele vai me atrapalhar, então... No caso da gente que trabalha com notícia, tem que estar com ele ligado mesmo direto. Vocês mais hiperconectados ainda, né? Vai chegando informação, a gente já vai checando, então precisa estar ali. Tipo, é uma situação que vai fazer parte desse bloco, então, né? É desafiador para vocês, porque a todo momento a informação chega, né? A informação vai chegar, né? Hoje, a informação é muito rápida. Eu acho que o ponto que a gente tem que raciocinar é a qualidade que a gente recebe essa informação. O WhatsApp, ele é muito bom para muitas coisas, mas é péssimo para outras, né? Acho que o WhatsApp é um meio, né? O e-mail é outra forma, né? Como que a gente vê e-mail? Ah, vejo e-mail de manhã e início da tarde. Por exemplo, dois blocos. Por que não fazer isso com o WhatsApp? Então, a gente pode e deve até, né? Colocar lá na nossa mensagem no WhatsApp. Verifico o WhatsApp de hora em hora, por exemplo. Verifico as 11 horas, as duas. Criar os blocos. É uma boa ideia, né? É. Por que? Eu acho legal, por exemplo, eu, por exemplo, trabalho com o WhatsApp. Então, tem coisas ali que eu, num momento de trabalho, não abro. Tipo, grupo de família, eu faço assim. A cada duas horas eu vou lá, né? Porque vai enchendo. Tu vê, tem 70 mensagens no grupo ali. Se tu for ver as mensagens, a maioria é relevante. É uma figurinha, alguma coisa assim. Aí, outros eu já sei que eu tenho que abrir, que é da defesa civil, polícia, ocorrência. Isso aí eu tô sempre checando. Outros eu deixo pra ver em casa. Então, eu meio que vou otimizando mais ou menos assim, né? Eu imagino que isso faz parte também, né? Sim, sim. E, realmente, os alertas, né? O alerta, ele nasceu para tirar a gente do foco e puxar pra aquele um alerta, né? Então, o celular é cheio de alerta, se a gente deixar. Então, é hábito. Desabilita as notificações. De vez em quando eu tiro todas as notificações do meu celular. Daqui a pouco começa... O celular, ele vai se regenerando hoje, né? Ele toma conta da nossa vida, né? Verdade. Então, daqui a pouco tá cheio de alerta de novo. Eu vou lá, tiro tudo. Mas é... Porque daí muda o hábito. Como eu comentei, eu fiquei, assim, praticamente um ano trabalhando muito com blocos e com produtividade, com gestão do tempo. E isso me fez ter entendimentos bem diferentes de muitas coisas, né? Falar um pouco também de gestão do tempo, do dia, de carreira. Eu acho que tem um ponto importante aqui, que é como a nossa vida, saúde, impacta nisso também, né? Tu falou de sono antes, né? Tem estudos aí que o sono ideal 8, 7 horas e meia é o ponto. Tem o horário também. Se eu durmo ali 9, 6, 10 horas da noite, eu pego o melhor sono da noite, onde vai ter mais qualidade que o meu sono vai fazer bem pra minha saúde, né? Vai acordar mais disposto, né? Isso. Então, o sono, a alimentação e o exercício físico vai fazer com que a gente tenha um dia muito mais de qualidade, produtivo, né? Isso é verdade. Então, e aí rotina, né? Você comentou antes, ah, eu funciono melhor à tarde, acho que era isso. É, mais à noite. Mais à noite. Mas é importante que o teu corpo tenha rotina. Se o meu é à noite, beleza, mas eu preciso dormir mais 7 horas e meia, 8 horas, acordar, fazer minha meditação, tomar meu café, fazer meu exercício físico, né? Fazer a boa alimentação em todas as jornadas. Uma alimentação rica em carboidrato e açúcares é um problema, dá ansiedade pra gente. A gente fica, e eu vivi muito isso já também, eu fiz o processo de mudança de alimentação e melhorou a minha inteligência emocional, a minha ansiedade reduziu. Então, tudo isso faz parte, né? Pensar no dia de trabalho, claro, isso é um tema muito extenso. É, o desafio é o equilíbrio, né? Isso. Ah, vou dormir pouco, é ruim, mas se eu dormir demais, é ruim também. Sim, sim. É, exagerar em um determinado alimento é ruim. Bem, tá rolando aí os eventos com a nutricionista ali falando de saúde agora pro verão, né? Até eu tô mudando, meu alimento é assim. Ah, é, te colocaram na roda. Legal. Eu acho que ia até dar um papo legal aí, né? Sim, é legal. Vamos juntar todo mundo pra falar sobre equilíbrio, então. Mas é isso, né? Tudo que é em excesso vai te fazer mal, seja o sono, seja o trabalho, seja a ociosidade, seja o... Enfim, tudo é que foge do equilíbrio que prejudica de alguma maneira. Olha que interessante, né, que vocês estão falando, porque tipo, quando a gente pensa em gestão de tempo, a técnica, a gente pensa só no nosso trabalho, mas não, é a tua vida ali, né? Tu vai ter que organizar a gestão da tua vida ali. Todos nós temos 24 horas num dia. Como cada um usa esse tempo, é uma decisão pessoal. legal, você é refém das consequências das decisões que você tomou, ponto, né? Então, tome suas decisões, cada um que tome as suas, né? É desafiador, como a gente vem falando aqui. Cada dia tem mais atividades para nós executarmos, buscando otimizar recursos, mas a gente tem que saber um momento de dizer não, um momento de dizer sim e equilibrar as coisas. E quais são as ferramentas que vocês usam quando vocês vão fazer uma consultoria ou quando você chega com uma empresa ou com um empresário, né? O que que vocês apresentam para ele, para que ele possa entrar dentro aí desse método? Então, a gente, os dois principais pilares hoje da Otimize é trabalhar nossa ferramenta como gestão de projetos e produtividade. Produtividade é um pilar que a gente vem trabalhando e crescendo muito hoje na ferramenta. De maneira, a gente está organizando esse fluxo de produtividade. Vamos lá, você está aqui no OCP e daqui a pouco alguém te solicita alguma situação nova, assim, passa no corredor e fala contigo. Então, a primeira fase de organizar uma informação é fazer uma lista simples, né? Aí depois daquilo eu vou tornar uma tarefa, vai ser uma pendência, enfim. Aí depois tu vai evoluindo ela. Então, a nossa produtividade cada vez mais, ela é organizada dentro da Otimize. Nós temos uma área lá chamada Mail de Otimize e ali vem todas as tarefas. Nós estamos evoluindo muito essa área para poder trabalhar todas as notificações, todo o fluxo. Então, dentro da ferramenta hoje, por exemplo, eu posso dar lá, arroba a Guilherme, por favor, verificar a tal situação. Vem uma alerta para ele lá e ele pode tornar aquilo uma tarefa para ele, entende? Então, todo o fluxograma de produtividade a gente hoje faz o onboard dentro da própria Otimize. E é importante entender a maneira como a gente gerencia um negócio, né? A gente entende que todo negócio é um conjunto de projetos. Então, como a gente falou há dois podcasts atrás, o conceito da viagem ali, né? Que você vai dividir uma viagem em atividade, o ponto de partida até a chegada em atividades e tarefas. Esse é o dia a dia de uma empresa. Nós temos diversos projetos que nós temos que cumprir em um determinado período de tempo. Seja um planejamento estratégico anual, seja as tuas metas comerciais do mês, seja o número de matérias que você tem que produzir aqui no OCP. Nós temos os nossos projetos que são divididos em atividades. Ah, produzir matéria. Outra atividade, gravar as matérias. Outra produtividade, checar se elas foram para o ar e está ok finalizada. Dentro disso eu tenho as tarefas, matéria X, Y, Z, por exemplo. Estou só fazendo um exemplo aqui. O fato é, tudo está registrado, eu tenho prazos, eu tenho tempo de execução para isso. O meu dia, o meu tempo está dividido nessas tarefas todas que estão dentro de atividades e projetos. É fato, você tem um tempo limitado para ser usado pela empresa. Não adianta sonhar que você vai conseguir fazer mais do que você pode. Então, ter essa visão clara do tempo das tuas tarefas a serem executadas e o prazo para executar isso é fundamental. Então, o nosso sistema de gestão de projetos vai te trazer toda essa solução com melhorias. O Luciano estava falando agora da mensageria, eu poder marcar a pessoa, deixar um registro, uma informação. O meu dia otimize com o botãozinho play. E aí já entra o hiperfoco, né? Então, ao invés de usar o timerzinho da cozinha, você usa a ferramenta play que vai cronometrar o teu tempo dentro da solução otimize. O teu gestor ou você com os seus liderados vai poder notificar quais são as tarefas prioritárias do dia. E aí eu, como teu liderado, por exemplo, vou lá e já sei quais são as atividades que tem que dar foco naquele dia. Resumindo, tem uma série de recursos dentro da própria ferramenta conectadas a esse tema, conectada à produtividade, à gestão do tempo, à qualidade do nosso tempo para as nossas entregas. O Luciano falou que passou oito meses ali fazendo aquele teste ali. Então, hoje, assim, tem um tempo mínimo para falar, não, agora eu acho que o método está dando certo, já estou vendo uma diferença na minha vida, na minha empresa. Tem um tempo mínimo para a gente já ter um resultado, assim? Vamos lá. Pensando quando a gente, um cliente dá um board de uma otimiza na empresa, né? Vai levar aí de três a seis meses para o time começar a trabalhar mais focado ali dentro. O importante é isso, é trazer a otimiza para o dia a dia. Porque isso vai trazer esse fluxo de trabalho, essa distribuição e essa percepção. O Guilherme falou do play. O play é uma ferramenta fantástica, porque quando eu dou o play, eu entrei no meu bloco Pomodoro, entende? Então, eu dei meu play ali, fica lá passando o meu tempo e eu sei, pô, eu assumi um compromisso comigo que eu vou trabalhar nisso agora. Eu fiz um contrato comigo, então eu tenho que ser fiel a mim mesmo, certo? Eu fiz esse contrato com o meu play. Deu como ele já era. Isso. E os meus colegas também têm que me respeitar. Gente, eu estou no meu bloco aqui agora, trabalhando nessa tarefa. Depois a gente vê isso, naqueles cinco minutinhos que a gente para. Então, as coisas vão se conectando, né? E tem uma coisa que reduz a nossa ansiedade, que é a ponta de entrada disso tudo, é... Eu tenho alguma coisa que está na minha cabeça, eu tenho que anotar. Eu tenho que colocar em algum lugar e deixar lá para, no momento certo, eu tratar aquilo. Se eu não faço isso, isso vira um problema. Eu posso perder meu sono, eu posso ficar ansioso, eu estou trabalhando sem foco, eu não consigo entrar no hiperfoco. Então, esse tema, ele está muito ligado entre tirar o que está na tua cabeça e botar de forma cadenciada. O WhatsApp, o WhatsApp é bom? Hoje, faz muita informação pelo WhatsApp. Ele é bom, ele leva a informação muito rápido, mas quem vai muito rápido, às vezes, não vai consistente. E aí, o WhatsApp tem um grande problema. Não gera a cadência de informação, né? E é isso que a gente, cada vez mais, está trabalhando dentro do Otimize, para trazer essa informação de uma maneira leve e cadenciada para o nosso guerreiro. A gente tem o meu de Otimize, cada vez mais a gente fala nisso. É o painel do guerreiro ali, a gente está todo dia ali trabalhando, fazendo a coisa, né? E é desafiador. E tem outra, né? Você perguntou qual o prazo. Tem o prazo de onboard da nossa solução, dos nossos métodos. Mas, cara, você mesmo falou agora há pouco, né? O ser humano é procrastinador, né? A gente se sabota, a gente vai ter o dia de preguiça, a gente vai ter, começar a deixar de lado. O desafio é diário. O desafio de ter consistência é diário. E eu falo isso para mim mesmo, né? O Luciano pega muito no meu pé com esse tema. É manter essa consistência, né? A gente... Para a gente procrastinar algo, essa virada de chave é muito mais rápida do que a gente mudar um método. Tem um livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Eu falo, acho que, bastante sobre isso, né? Sair da nossa zona de conforto e aderir a novos métodos. E aí vem mais um livro, né? Indica esse livro aí. Que é o... O Poder do Hábito. O Poder do Hábito, né? O Poder do Hábito. O tempo que você leva para mudar um hábito. O desafio que é, porque você fica se sabotando. Então, você tem que ter uma recompensa por aquilo, frequente. Para isso virar uma rotina na tua vida. É desafiador. É desafiador e aí a gente vem com as nossas metodologias, com mentoria, com acompanhamento. Porque mais do que um sistema de gestão, a gente é uma plataforma onde a gente leva soluções, né? A gente leva produto com serviço. O serviço de fazer essa mentoria, fazer essa consultoria, fazer essa implementação, ajudar a desenvolver o time e fazer essa mudança de chave dentro das empresas. Que legal, Guilherme e Luciano, esse bate-papo, porque eu imagino que quem está assistindo, empresário, empresas ou alguém que está acompanhando a gente, vai querer se organizar, vai querer melhorar a sua vida. E fica aquela curiosidade. Pô, se eu entrar, será que eu vou me organizar? Meu tempo vai ficar melhor? Porque a gente se conhece, né? A gente sabe os pontos em que a gente precisa melhorar. Vou usar agora novamente uma frase tua do outro podcast, né? E quem não quer melhoria, né? Com certeza, né? Todos nós queremos, né? Falando em tempo, em trabalho, em volume, tem um outro papo aí pra gente que é o organograma em rede. Cada dia mais a gente tem um mundo empreendedor, né? Empreender, ser empresário é um desafio aí. A gente lida com muitos pratos, tem que equilibrar muitos pratos, né? Aquela analogia lá, se um começa a rodar mais lento, ele vai cair, vai quebrar, né? E aí tem um conceito muito libertador que é o organograma em rede. Acho que é um papo legal aí, Lino. É, e vamos deixar pro próximo bate-papo, então, esse assunto. E aí já vamos deixar o pessoal curioso pra saber o que é aí esse organograma em rede. Obrigado, viu? Valeu. Então até a próxima.